Olá, tá começando o nosso Pode Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás e hoje eu tô recebendo aqui o doutor Ícaro Calafiori, oftalmologista e é também diretor clínico da Fundação Banco de Olhos de Goiás pra gente falar sobre miopia. Por quê? Porque estamos diante de uma endemia de pessoas dependentes do óculos, provavelmente provocada, doutor, pelo uso excessivo de telas, é isso mesmo? Olá, Fernanda, tudo bem? Fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho sobre saúde ocular e a miopia realmente é uma doença que cresceu muito, principalmente com a pandemia, que todo mundo veio pra perto, né? O professor veio pra perto, o aluno veio pra perto, ou seja, o colega que era aquela pessoa que você conversava mais distante, ficaram mais próximos, então acabou que a tela do computador ficou no dia a dia muito mais rotineira. Então o excesso de visão de perto por horas ininterruptas acaba levando uma das, é uma das causas de levar a miopia. Então esse aumento da miopia tá também relacionado à pandemia de covid. Também tem relacionado. A miopia, ela é uma, na verdade, um erro refrativo, ou seja, é uma alteração que existe no olho, em que os raios que vão entrar no olho pra poder ir lá na retina e formar a imagem, ele forma antes da retina. Por dois motivos, ou o olho é muito grande, ou tá tendo muita, uma convergência muito grande dos raios, que aí ele converge antes, ou seja, os raios chegam antes da área que ia formar a imagem. Isso acontece, um dos motivos, pelo excesso de visão de perto. Então assim, quanto mais perto você fica vendo, mais o músculo fica forçando e a imagem formando antes da retina. A gente precisa do óculos pra compensar isso, que seria a miopia, ou tem casos também de pessoas que crescem com o olho, que nascem, né, com o olho um pouco maior, e aí existe uma miopia, que é até uma miopia degenerativa, inclusive pode dar alguns problemas com o descolamento de retina. Por quê? Quando o olho é muito grande, ele tem mais riscos de ter fragilidade, mais risco de descolamento de retina. E esse negócio de falar assim, nossa, o celular com a letrinha é muito pequena, você força mais com a letra pequena. Isso é verdade, então? Porque ou a gente tá no celular, ou a gente tá no tablet, ou tá no computador, ou na própria televisão mesmo, que são telas cada vez maiores, né? Ninguém quer se contentar com uma telinha pequena, elas são enormes hoje em dia. Então, o ato da letra ser pequena não vai influenciar em relação a miopia ou não. O que vai influenciar? O excesso de visão de perto, ou seja, você ficar horas ininterruptos ali mexendo no celular, ou lendo livro igual são aqueles concurseiros, ficando em horas e horas, então existem mais chances dessas pessoas desenvolverem e a miopia que tiverem crescer. E, doutor, como é que vocês estão sentindo isso, os médicos, no consultório? Tá aumentando mesmo o diagnóstico de miopia, principalmente em adolescentes, crianças? Como é que tá isso? Olha, depois da pandemia, igual eu tava comentando que todo mundo vem muito pra próximo, né? De uma tela do computador, a gente percebeu um aumento muito grande mesmo dessa, da quantidade de pessoas com miopia. Só que assim, hoje é muito difícil, a gente proibir a pessoa de mexer no celular, né? Fazer leitura. Por quê? Como é que eu vou falar hoje pra, no auge da era digital, ó, você não vai mexer no celular. Então, o que que eu sugiro? Toda vez que eu pego uma criança no meu consultório, o que eu sugiro é o seguinte, de tempo em tempo, você tá lá assistindo ou jogando videogame, enfim, vai lá, toma uma água pra intercalar essa visão de perto com de longe, porque aí olhando pra longe, vai tomar uma água, acaba tendo esse jogo, né? De não ficar com excesso de visão de perto e dando uma descansada na visão. Uma espécie de ginástica ocular, perto, longe, perto, longe, pra não ficar só perto, perto, perto. Isso. Porque assim, eu até, uma coisa que eu comento é muito isso também. O excesso de visão de perto é como se você estivesse fazendo uma ginástica e fortalecendo seu músculo. Ou seja, o músculo vai ficando muito tenso e aí a gente tem um óculos pra compensar, que seria a miopia. Então, se você faz longe, perto, longe, perto, não tem esse excesso de força e acaba dando uma relaxada mais e fica melhor pra evitar o aumento do grau. Qual que é a queixa mais comum de quem é míope? Pra as mães observarem ali nas crianças, de repente. Criança é mais difícil, né? O adulto, como é que ele vai perceber isso também? Então, o adulto, ele vai perceber uma dificuldade em enxergar pra longe. Então, vai perceber que tá tentando ver uma placa de trânsito, tentando ver, às vezes pegar um ônibus e não tá conseguindo ver o número da linha do ônibus, ou seja, alguma dificuldade pra longe. Fica perigoso até pra dirigir. Claro. Então, pessoas que têm miopia realmente tem que tomar muito cuidado e precisa o óculos pra proteção dela que tá dirigindo, pra quem tá do seu lado, né? E até pro outro também, pra não evitar acidentes. Em criança, a gente percebe muitas alterações. Por exemplo, a criança que vai tentar enxergar alguma coisa e ela tem miopia, ela vai ficar forçando ali, fechando o olho, pra ver se dá uma melhorada na visão e realmente isso tem, isso melhora, porque quando você faz isso, entram menos raios de luz e aí consegue jogar a imagem um pouco mais pra retina, igual a gente tinha comentado no início. Ou seja, que ajuda um pouco a pessoa a enxergar melhor. Então, isso também é uma coisa que a gente pode perceber. A criança que fica enrugando, fechando o olhinho pra poder enxergar. Dá dor de cabeça também? Pode dar dor de cabeça, pode dar um encontro, mas lembrando, a dor de cabeça por óculos é uma dor de cabeça enjoada, ou seja, ela não é tão forte e no final do dia. Essas dores de cabeça que a pessoa acorda com ela, uma dor de cabeça insuportável, aí são outras coisas que a gente tem que investigar. Em criança é muito comum sinusite, em pessoas mais velhas, pensar em enxaqueca, alterações hormonais, tudo isso pode levar a dor de cabeça. A criança, ela começa a ter uma dificuldade pra enxergar o quadro também, né? Que tá ali distante, na escola. Isso. Na escola, é muito interessante até você tocar nisso aí, Fernando, porque é o seguinte, muitas das vezes a criança tem uma dificuldade de aprendizado, e aí essa dificuldade de aprendizado não é porque ela tem uma déficit de atenção, nada disso. É porque ela, às vezes, não tá enxergando o quadro. Então, ela não consegue acompanhar a escrita, a leitura. Então, assim, ela tem aquele atraso de desenvolvimento, mas não é por falta de óculos. Coisa simples, como uma consulta com o oftalmologista, passaria o óculos e resolveria o problema dela. Toda criança tem que passar pelo oftalmologista? A partir de que idade? Olha, o ideal é que todo mundo vá. Nem que seja pra poder, a gente poder excluir que não tenha nada. É importante a gente ir, avaliar, excluir, ó, não tem grauzinho, ou se tiver, passar pra criança não sofrer. O ideal é o quê? O teste do Olim, quando a criança nasce, por volta de um ano, é interessante ela ir, três, cinco e de sete anos em diante, de ano em ano, ter esse acompanhamento. Por que que é importante até os sete anos essa avaliação? Porque quando a gente tem, por exemplo, altos graus de miopia ou hipermetropia, que a gente não tá comentando aqui, mas tem outros graus, hipermetropia, estigmatismo, isso pode levar a um atraso de desenvolvimento da visão daquele olho e a gente chama de vista preguiçosa, que o nome, o nome dele chama ambliopia. O que que quer dizer isso? A pessoa desenvolve uma visão, por exemplo, aquele olho que às vezes tem uma visão boa, tem uma visão normal, tem menos grau, e aquele olho com mais grau ele fica deixado pro lado, porque o organismo não entende que algum dia na vida vai usar um óculos. Então como nós somos animais, né, então ele, o cérebro nosso interpreta o seguinte, vamos valorizar aquele olho que enxerga melhor pra enxergar ainda melhor e acaba deixando aquele olho que tem grau maior preguiçoso, ou seja, acaba não desenvolvendo a visão daquele olho. Então é muito importante essa consulta antes dos sete anos pra gente corrigir isso. Uma coisa simples também com uma consulta a gente consegue resolver. Tem uma mãe que relatou que percebeu que a filha era muito desastrada, que ela tropeçava muito, caía pra todo lado, foi descobrir a menina também tinha esse problema de miopia, também é um outro fator que pode despertar atenção. Isso, esse desastre pode ser algumas causas, né? Por exemplo, se ela tiver miopia nos dois olhos, ela não tá enxergando, acaba batendo nas coisas. Se ela tiver, por exemplo, miopia num olho só, no outro olho não tem, o que que acontece? Acaba que ela perde uma noção de profundidade e pode levar às quedas também, ou até mesmo questão de equilíbrio, aí já são alterações neurológicas. Mas se tá percebendo isso, leva no oftalmologista, é melhor, mais rápido, não precisa fazer aquele tanto de exames que o neurologista iria pedir, né? Pra poder descartar alguma coisa, alguma alteração de equilíbrio, mas a gente consegue diagnosticar e tratar o mais rápido possível. E como é que é a adaptação ao óculos? Costuma ser difícil? Então, a miopia não costuma dar dificuldade pra adaptar, pelo contrário, tem pessoas que reclamam que tá enxergando até demais. Traz um alívio até. Porque dá um alívio, às vezes a claridade é tão grande, assim, a pessoa não tava percebendo aquilo, que ela, às vezes, incomoda um pouco. O grau que mais dá dificuldade de adaptação é o astigmatismo, que é uma alteração na curvatura da córnea, já não tem relação com essa miopia que a gente tá conversando. E aí tem que usar o tampão, é esse que tem que usar? Não, o tampão é justamente pra evitar aquela vista preguiçosa que a gente tinha comentado. Aí o que que a gente faz? A gente usa o tampão no melhor olho pra desenvolver o pior olho. Porque se a gente não fizer nada no melhor olho, acaba aquele olho vai indo pra frente e o outro não consegue enxergar, acompanhar. E quem não, e tô eu aqui com o meu óculos também, quem não tem o problema pra enxergar de longe, tem problema pra enxergar de perto, a tal da vista cansada. Acontece também. Acontece. A vista cansada é muito comum a partir dos 40 anos. É isso. Fez aniversário num dia, no outro dia pode marcar o oftalmologista, gente. É verdade. Isso aí acontece porque a gente tem uma lente lá dentro do olho, que é o cristalino. Inclusive, é aquela que vai surgir a catarata no futuro. E com o decorrer da idade, ela vai perder na elasticidade de focar de longe e de perto. E a gente tem que começar a compensar isso com o óculos. Então, a partir dos 40 anos, começa a ter essa dificuldade da vista cansada com o óculos pra perto. Os pais têm que estar sempre muito atentos, né? Bullying, é uma questão que ainda existe com quem usa óculos, por exemplo, ou isso já melhorou na escola? Então, já tem melhoras, porque principalmente com a política, né, pra evitar o bullying, a gente percebe que teve uma melhora. Mas ainda tem muito, principalmente quem tem olho torto. Então, é importante, assim, leva no oftalmologista. Às vezes tem como tratar, fazer uma cirurgia e resolver o problema, né? Então, assim, questão de óculos também, óculos muito grosso. O famoso fundo de garrafa ainda existe. O míope, ele causa esse óculos fundo de garrafa. Por quê? Porque a borda da lente é mais grossa. Então, parece só uma funda daquelas garrafinhas mesmo, né? Então, existe isso mesmo. Então, o que que hoje a gente tem? Hoje nós temos lentes mais finas, que são as lentes de alto índice. Então, se você for no oftalmologista, ele te passar uma lente, né, esses graus mais altos, basta que você peça que seja uma lente de alto índice na ótica. Que aí ele faz uma lente mais fina pra não ficar aparecendo muito esse fundo de garrafa. E é verdade que os graus estão cada vez maiores também? É, com essa proximidade, né? Igual eu te falei, que tudo veio pra perto e com essa evolução da tecnologia, aí a gente acaba tendo muito isso aí também. Esse aumento de graus altos, né? E esse aumento de graus altos é uma preocupação que a gente tem. Por exemplo, quem tem grau muito alto, existe um risco aumentado de dar descolamento de retina e inclusive de glaucoma também. Então, por exemplo, se você tem um grau muito alto, é muito interessante que você acompanha com um retinólogo pra ver se não tem nenhum risco de descolamento de retina. Por quê? Grau muito alto, maior risco de ter fragilidade na retina, maior chance de descolamento de retina. É uma parte muito sensível do corpo humano, né, o olho? É, o olho ele é responsável, eu acredito, pelo sentido mais importante que é a visão, né? Então, assim, é o que nos dá um amparo pra gente ver a beleza que a gente convive, né, estar no nosso meio. Então, assim, é muito importante a gente tratar cuidar pra evitar de ter problemas no futuro. A saúde do olho, como preservar? A gente falou agora há pouco da ginástica, o que que a gente pode fazer pra zelar dos nossos olhinhos, preservar a nossa visão? Isso, na verdade, assim, eu não falo nem em ginástica, né, só falo assim, excesso de visão de perto, a gente evita, mas é muito importante. Hábitos, por exemplo, exercício físico, isso ajuda não só o organismo, mas também ajuda a visão. É mesmo? É, porque tudo que envolve exercício físico acaba ajudando toda a saúde da pessoa, né, como um todo. Então, alimentação equilibrada, isso também ajuda. Por exemplo, alimentos verde, amarelo e vermelho, sinal de trânsito, eles são muito bons pra retina, porque existem pigmentos na retina que contêm esses alimentos, sabe? Que é a xantina, a zelxantina, a luteína, e assim como também a ômega 3, que ajuda na lubrificação do olho. Então, assim, existem alguns alimentos que ajudam na saúde ocular. Evitar celular à noite também? Olha, o celular à noite não tem muita influência, não. É aquele negócio daquele cansaço... Atrapalhar, de repente, o sono, né? Isso. Não tem dificuldade pra visão, mas tem dificuldade justamente pra você pegar no sono. E quando você fica ali com o celular à noite, ele emite umas radiações que atrapalham você a pegar no sono. Dificulta o seu sono, o seu descanso noturno. Não significa que vai forçar mais a vista, porque tá à noite, não. Não, vai causar justamente esse cansaço, né? E também vai causar esse envelhecimento... Não envelhecimento, mas assim, aquele cansaço. A pessoa depois, no outro dia, acorda meio cansada, porque ela demora pra pegar no sono. Tem um dado que fala que até 2050, metade da população mundial vai ter miopia. Isso é assustador. Isso realmente é assustador. Mas isso aí é principalmente porque é a casa da era digital, né? Porque hoje o computador, celular, tablet, então a gente tá muito perto ali, né? Tem os Kindles da vida, né? Pra ler. Então, assim, aquilo ali hoje, a nossa vida acaba que virou de perto, né? Porque hoje a gente tem muito mais reuniões virtuais do que a gente tinha antigamente. E isso não vai mudar, isso deve progredir, né? Eu acredito que só vai aumentar, porque aumentar que eu falo assim, você vai ter cada vez mais reuniões virtuais, que você sai, você tá onde você estiver, você pode se reunir com qualquer pessoa. Outra coisa também que é interessante é a questão das faculdades. As faculdades começaram a ter EAD em todos os lugares. Ou seja, faculdade aqui da USP, por exemplo, em São Paulo, a gente consegue agora fazer aqui de Goiânia, porque você tem o EAD. É isso, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. A gente agradece, viu? Bom, Fernanda, muito obrigado por estar aqui um pouquinho, falar um pouquinho de saúde ocular com vocês. Fico muito feliz, fica à disposição, se você precisar, pode contar comigo. Foi o nosso bate-papo de hoje. Tchau, tchau! Tchau, tchau!